Quer conectar mais de uma conta dos Marketplaces do Mercado Livre, a Amazon da Fit ou Shopee em sua loja virtual? É isso que eu vou te ensinar neste vídeo. Que as integrações da Trey com os Marketplaces sempre foi completa? Isso eu tenho certeza que você já sabia. Mas talvez o que você ainda não sabia é que era possível conectar até 10 contas diferentes de cada um destes Marketplaces com uma única loja virtual aqui na Trey. Agora, abra o seu painel e vamos ao processo de conexão de contas. O processo é o mesmo para os Marketplaces Amazon, da Fit e Shopee. Então, vá em Marketplace e clique no Marketplace que você deseja conectar mais uma conta. Agora, vá na opção Contas. E aqui, basta você clicar em Adicionar Conta. Neste momento, você deverá fazer a autenticação. O que é isso? Basta clicar em Iniciar Autenticação e você precisará colocar o seu usuário e senha na conta do Marketplace que você está integrando esta nova conta. Depois, você deverá clicar no botão de Sim, concordo com a integração e apenas confirmá-la. Vale lembrar que você conseguirá fazer a conexão de até 10 contas de cada um destes em sua loja virtual Trey, fazendo a gestão dos produtos em estoque, preço e até mesmo os pedidos. Agora, como que funciona esta conexão de mais contas do Mercado Livre em uma única loja Trey? Vamos voltar para o painel, porque tem uma pequena diferença em relação aos demais Marketplaces. No painel da sua loja, vá novamente em Marketplace, Mercado Livre. E agora, clique em Gerenciar Apelidos. Lembrando que apelidos para o Mercado Livre é o mesmo que contas, é um sinônimo. E aí, basta clicar novamente em Incluir Apelido. Agora, clique em Continuar e faça a autenticação desta conta que você quer conectar com a sua loja Trey, clicando em Continuar e fazendo o login dela. Ainda não tinha visto o painel de integração da Trey com o Marketplace do Mercado Livre? Pois é, essa integração é muito completa. Além de permitir a conexão de até 10 contas diferentes, você pode responder perguntas que são feitas em seus anúncios, acompanhar os clientes bloqueados, analisar as mensagens de pós-venda, criar templates e muito mais. Viu como se faz? Espero que este conteúdo tenha te ajudado. E a gente se vê. Até! Tchau!